Evan Canta, Raimundo Soldado De lutar com gente assim E diga aquela mulher Que não volte mais pra mim Devolva meu retrato Devolva meu retrato Que você levou Foi escondido e assim não se faz Devolva meu retrato Devolva meu retrato Que você levou Foi escondido e eu não lhe quero mais Oh, 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 oh Assim não se faz Oh, 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 oh Não lhe quero mais Oh, 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 oh Assim não se faz Oh, 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 oh Não lhe quero mais Agora vai minha saudade Por favor, por favor, me deixe em paz E diga aquela mulher Que não volte nunca mais Já estou cansado De lutar com gente assim E diga aquela mulher Por favor, por favor, me deixe em paz Que não volte mais pra mim Devolva meu retrato Devolva meu retrato Devolva meu retrato Devolva meu retrato Que você levou Foi escondido e eu não lhe quero mais Oh, 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 oh Assim não se faz Oh, 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 oh Não lhe quero mais Oh, 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 oh Assim não se faz Oh, 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 oh Não lhe quero mais